Bom dia. Feliz pelo momento, pelas atuações, de estar podendo ajudar os companheiros e a equipe do Botafogo. Mas lógico que isso se deve muito ao trabalho. Acho que no dia a dia, os treinamentos, junto com o Kiko, treinador de goleiro, junto com os goleiros. Eu acho que a dedicação no dia a dia tem ajudado bastante para que, nos jogos, eu consiga fazer bons jogos e ter boas atuações como estou tendo. Agora, estou percebendo que você não desgruda da luva nem na hora de dar entrevista. Essa é sua parceira mesmo que tem estado com você aí nos treinamentos e nos jogos também, né, Nené? Dorme com ela também ou não? Não, não. De fato, aqui é uma ferramenta que é muito importante. Acho que é coincidência, né? Até porque eu vim direto do treino e vim para cá para a entrevista. Mas é parceira sim, tem que estar sempre presente ali, cuidar bem, porque nos jogos a gente precisa muito dela. Finalizada a minha parte, a diretoria está organizando aí uma caravana. A expectativa é de que a Arena da Fonte esteja parecendo o Santa Cruz, né? A expectativa de muitos botafoguenses lá, né, Nené? Sem dúvida, acho que já aproveitando o gancho aí, né, acho que é lógico que nós do grupo todo sabemos que a campanha é uma campanha ruim, mas já convocando a torcida aí para ir junto, né, nesse jogo em Araraquara, para que a gente podamos sair dessa juntos. Deneca, pela primeira vez no campeonato, você não terá o Caio Juan na sua frente ali na zaga. O que muda ali com o Mirita e o César Gaúcho? Ah, eu acho que não muda muita coisa, né? Acho que tanto um ou outro que joga, acho que isso é indiferente. É, até porque no jogo contra o Água Santa, o Mirita não jogou e o César jogou, foi bem. Então, acho que não muda muito, não. Acho que muda um pouco o ritmo de jogo, né, que um não tenha tido como tem, como o Caio está tendo. Mas ali a gente tem que superar tudo isso, até porque o jogo não permite mais nada, né? Acho que tem que superar todos os obstáculos. Deneca, depois da rodada de ontem, o próximo adversário do Botafogo, a Ferroviária, foi goleada pelo Santos, 4x1. Temos confronto aí em que pisca e lutam pelo rebaixamento contra o Botafogo, o Água Santa vai enfrentar a Ponte Preta. Vocês, jogadores, chegam a fazer esse tipo de conta? Se faz, já fez, o que dá para o Botafogo nesse campeonato? Olha, eu particularmente evito fazer essas contas, até porque a responsabilidade já é grande de tirar o time dessa situação. Então, ficar fazendo conta, ficar refazendo contas ali, acho que é mais desgastante ainda. Então, lógico que tem um pessoal aí que está cuidando dessa parte, que nos deixa informados. E nós somos sabedores do que nós precisamos fazer. Acho que nós temos que ganhar os dois jogos, acho que o primeiro contra a Ferroviária, que é importantíssimo, para depois a gente pensar no Capivariano, para ver o que vai dar, né? Então, acho que a gente tem que só pensar nisso e focar no adversário, que é a Ferroviária, e deixar as contas aí para o pessoal da diretoria, para que eles façam e nos informem. Se aproximando do jogo, jogo decisivo para o Botafogo. Dá para falar alguma coisa do vestiário, né? Como está sendo a conversa com os outros atletas? Não, acho que a gente tem... A diretoria ontem teve reunido com a gente, mostrando ali o empenho que eles estão fazendo. Então, nós jogadores também, dentro de campo, vamos procurar corresponder, para que a gente saia dessa situação. Então, a conversa dentro do vestiário, ela é uma só. Confiança, vitória, foco e superação acima de tudo. Cara, contra o Novo Horizontino, contra a Ponte Preta, contra o São Bernardo, contra o Aldaques e contra o 15 de Piracicaba, o Botafogo vencia os jogos e sofreu todas as vezes o gol de empate no segundo tempo. Em 13, inclusive, no finalzinho, né, Nenéca? Contra o Novo Horizontino, a Ponte Preta e agora o 15 de Piracicaba. Até contra o São Paulo, né? Que o time estava conquistando um pontinho, acabou sofrendo gol no fim. Ou seja, a situação poderia estar completamente diferente. Por que isso acontece, Nenéca? E ainda dá tempo de corrigir para evitar um desastre nessa reta final do Campeonato Paulista? Não, sem dúvida. Acho que a gente fica chateado por estar nessa situação, por ter vários jogos, como você citou, nós vencendo. E no final ali a gente permitiu o empate, né? Então, acho que daqui para frente não permite mais esses erros. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso daí, para que no próximo confronto diante da Ferroviária não venha acontecer. Acho que quando a gente fala que o começo do jogo é importante, o tempo todo do jogo é importante, né? Então, acho que no final, principalmente, onde você está ganhando o jogo, você tem que ter uma atenção redobrada. Então, acho que está todo mundo ciente disso, de que a gente não pode permitir mais esses erros. Então, hoje nós vamos para Araraquara, ciente do que nós precisamos fazer para sair dessa situação. Araraquara, ciente do que nós precisamos fazer para sair dessa situação.